Oi, meu bem! Estamos de volta com mais um vídeo para o canal. Estou aqui com o meu baby, gente! No vídeo de hoje, gente, vai ser o seguinte. Eu vou estar mostrando minha rotina com esse nenenzinho. Vou estar mostrando tudo, né? Quantas vezes que eu troco fraldinha dele, quantas vezes que ele mama, quantas vezes que ele dorme. E é isso. Acompanhe o vídeo aí até o final. Acho que vai ser bem legal. Ele acordou oficialmente seis horas da manhã e até agora não dormiu. Já são oito horas, ou seja, já está duas horinhas aí acordado. Aí ele acordou seis horas, troquei a fraldinha dele. Já foi uma fraldinha. Já mamou três vezes. Eu coloquei aqui na almofadinha. Já é isso. Vou fazer um vídeo da rotina noturna, mas assim, eu estou acabada. Acabada! É, você mesmo! É você! É por sua curva! Vamos dar acabada! Olha o meu olho, minhas olheiras! Eu estou até com a pele bem, viu? Bem bonitinha, né? Tirando as olheiras, minha pele está até bonita. É, tu acha que a pele da mamãe está bonita? Tá! Então é isso aí, gente. Vamos lá! Agora são nove horas, finalmente ele dormiu. E eu vou aproveitar para dormir também, porque eu estou com muito som, gente. Minha gente, não deu nem meia hora. Nem meia hora. Olha! O menino está assim, desse jeito, nesse modelo. Não consegui dormir, se não acreditam. A cara do menino. Eu coloco no espetáculo, na boca dele, para ele pegar no sono de novo, né? Mas não pegou. Agora são nove e meia, e esse menino está desse modelo. Que sonhão, arregalado. Não dorme não, minha gente. Não dorme. Pela fé. A mãe que lute. Estou morrendo de sono. Desisti, minha gente, de dormir. Estou aqui trocando fralda de menino. Segunda fraldinha do dia. Agora são nove e quarenta. Ainda fiquei dez minutinhos lá, sabe? Tendo ver se alguém ia dormir de novo. Não teve acordo. Aí levantei. Estou trocando a fralda dele. E é isso. Estou embora, tem que fazer almoço. Tudo de novo, né? Aquela roxena lá, maravilhosa. Todos os dias. Fica com ele no braço e vê se ele dorme. Porque não é possível que esse menino esteja com sono. Eu estou acabada. Ele com certeza deve estar também. É a cara da pessoa que fez xixi na mãe. Tem vergonha, não é, menino? Fez xixi na mamãe. Quando a mamãe tirou a fralda, me zoou a mamãe todinha. Só porque finalmente eu estou gravando esse vlog. Hoje está chovendo. Eita, coisa boa. Chuvinha. Sem nem se dá para ver no vídeo. Agora eu sentei. Coloquei lá assim na minha perna, ó. Ele gosta de ficar nessa posição. Aí estou na cadeira de balança. Estou balançando ele. Vamos ver se ele dorme, né? Vou xixi alguma coisinha ali. Vou comer uma comida nada saudável. Dez horas. Minha safra está mamando de novo. Quarta mamada do dia. Só isso a dizer. Mais nada. Dez e meia, gente. Dez e meia. Dez e vinte, né? Olha o relógio. Dez e vinte. A hora que ele dormiu. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar lá. Agora eu vou correr aqui, ó. Olha quem acordou. Agora é meio-dia. Ele dormiu aí uma horinha e meia, né? Quase nada. E uma soneca boa é quando ele dorme duas horas em seguida. Duas, três horas, né? A soneca efetiva. Dez e meia uma hora e meia. Tá bom. Pelo menos deixou a mamãe terminar o almoço. Agora a mamãe vai ver se está de fraldinha cheia. E dá mamazinha pro neném. Eu vim trocar ele. Fez cocôzinho. Então vamos lá pra terceira fraldinha do dia. Já estamos aqui, né? Após trocadinha de fralda, tem que ter uma lázinha. Então já estamos por aqui. Eu nem sei mais em qual que tá. Tá na quinta. Acho que é na quinta. Quem tá mamada aí do dia? Tá quentinho. Tá quentinho. Já estamos por aqui. Terminei de dar mamar. Já tá estressada. E eu fico exausta porque produzir leite é muito cansativo. Demanda bastante energia. Agora são 12h20. Babu ali, 15 minutinhos. Ele consome muita energia da mãe. É isso. Vamos esperar agora a próxima sonequinha dele. Acho que daqui a umas duas horinhas só. Não sei mais procurar. Agora é 1h30 da tarde. A gente já brincou um pouquinho. Com o tapetinho dele interativo. Já brincou com a irmãzinha. Agora tá aqui de novo. A sexta mamada do dia, eu acho. Mamada. Deixa eu mostrar. É coisa de... Agora são 2h da tarde. A Zafi depois terminou de mamar. Ficou chorando. Aí era sono. Aí tá ali, gente. Dormindo. Vamos ver, né? Até que horas agora. 2h e meia agora. Foi o que, Anny, que aconteceu? Enquanto eu tava ali no banheiro? Não, mãe. Quando eu tava despedindo. E depois a Zafi acordou. Hum, tão boa. Eu escutei um barulho ali. Acho que ela foi acordar o menino. Eu não fui acordar, não. Ela despediu. Vai dormir, Zezinha. Olha quem acabou de tomar banho. Ai. Olha, mãe. Então vai chorar, hein? E é isso, gente. Vou trocar aqui. Puxar outra fraldinha. Que ele fez cocô de novo. Aí mamãe aproveitou e deu outro banho. Deu um banho, né? Então é isso, gente. Aproveitei que ele fez cocô. Aí deu um banho nele. E é isso. Vamos pra quarta fraldinha do dia. Tá? E as mamadas eu nem sei quantas... Agora são 4 horas da tarde. Ele ainda não dormiu. Aí tá mamando. A gente tá deitado aqui no chão. Porque eu tô tendo que deixar, né? Ele ficar um pouquinho mais no chão. Ele tava ficando muito no braço. E no ninho. E daí tava limitando os movimentos dele. Então agora eu vou começar a deixar ele mais no chão, né? Tá no tapetinho. E eu forrei um paninho no tapetinho. Ele tá aqui mamando. Espero que durma. Eu manja lá, mãe. Se a Anny deixar, né? Ele terminou de mamar, gente. Ó, dormiu aqui. São 4 horas, né? Vamos ver até que horas ele vai dormir. Tava aqui estudando com a Anny. Olha pra aqui, minha gente. Como ela tá escrevendo direitinho. Deixa eu mostrar a filha que tá escrevendo. Esses que tão em rosa. Foi ela que escreveu. Beca, Anny. Esse Leandro aqui embaixo. E o Azaf, Anny. Eu fiz o Azaf com aquele S. Ela não soube. Aí ela fez esse outro S. Que ela achou mais fácil. Linda. Dá um sorriso, linda. Anny. Deu um sorriso. Muito inteligente você, viu? Deixa eu mostrar a rua. Agora já são 6 horas da tarde. Ele tá aqui de novo mamando. A Anny tá aqui também. Gente, não sei o que aconteceu aí. Que eu não concluí a gravação. Agora que eu tô editando. Foi que eu vi que só tô terminando. Mas enfim. Gravei 12 horas de vídeo pra vocês, né? 12 horas do meu dia. O resumo. Vou fazer um outro vídeo. A partir de 6 horas da tarde. Até 6 horas da manhã. Toda vez que eu me acordar. De madrugada. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês. E aqui em casa não tem uma rotina certinha. De horário de dormir. Horário de banho. Horário de comer. Cada dia é de um jeito aqui em casa. Então até por isso que eu não tinha gravado antes. Sabe? Porque cada dia é de um jeito. Então é uma loucura. Ele tá aqui, ó. Inclusive agora. Faço nada sem ele, gente. É sempre juntinho dele. Nesse dia que eu gravei, né? Inclusive. Ele dormiu pouquíssimo. E consequentemente a noite também é ruim. Porque tem gente que pensa. Ah, não dormiu durante o dia. Então vai dormir a noite toda. Não. Porque uma criança que não dorme. Durante o dia. Ela também não dorme durante a noite. Uma criança muito cansada. Ela não consegue dormir bem. Então é o contrário. Quando a Zafi tira assim as sonecas mais longas. Durante o dia. A noite ele dorme muito melhor. Esses dois meses dele foi assim. Bem puxado pro bichinho, né? Quem acompanha aqui o canal sabe. Que ele fez cirurgia do freio lingual. Fez exame de sangue. Tomou a vacina de dois meses. Então assim foi bem puxadinho. Ainda tem a questão do salto, né? De desenvolvimento. Eu não mostrei tanto, gente. Mas sempre que ele terminava de mamar. Eu ficava com ele no braço, né? E daí ele acabava dando aquele cochilinho. Assim. Nada assim. Muito longo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que vou trazer mais vídeos, né? Mais pra frente. Quando eu estabelecer uma rotina aqui em casa certinha. Aí eu trago mais vídeos, tá? E... Tá tudo bom? Oh, meu Deus. Que coisa mal linda. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui algum comentário. Alguma sugestão. E é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Minhas olheiras gritam, viu? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri